O Senhor é aquele que, esse ano que passou, ele não tem desamparado. Desde abril, eu estou vivendo porta por dentro de porta. Deus é aquele que cuida, ele cuida da gente. Com certeza que você pensa que não, quando você vai ver o Senhor, vai lá e cuida. Porque eu não trabalho registrado, eu trabalho temporário. E antes de terminar o contrato, o Senhor já vai preparar outro. Desde abril, eu estou assim, porta por dentro de porta. Bem, Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus. Vou ler aqui, João. É confirmação do que ele já estava falando. Que esse ano vai ser, nós vamos crescer. E o Senhor, o Deus é Deus de justiça. Amém? Deixa eu ver aqui o louvor que ainda estava preparado. Não tinha preparado, o louvor estava preparado. Mas eu vou de abril. E quando foi em 2018 que eu fiquei internada, fiquei cinco dias ali internada. E ali eu estive ali, era eu e Deus ali. Eu, o Senhor e a palavra. E ali, eu estava no convênio, né? E o convênio queria que eu fosse para o lugar próprio. E ali eu não queria ir, porque eu queria ficar ali pertinho de casa. E aí a empresa, me ligando, para mim sair de lá, que eu tinha para o lugar próprio. Eu falei, não, não vou. Aí o hospital onde eu estava falando, não, você tem o direito de ficar aqui, você pode ficar aqui. E aí eu rendei o pé, falei, não, vou ficar aqui. Aí falaram assim para mim, você vai receber um boleto de cinco mil, porque você está aqui já, vai fazer, vai fazer três dias. Se eu ficasse mais, eu ia receber um boleto de cinco mil. Mas era direito meu ficar ali. E ali era só eu e o Senhor, eu e o Senhor e a palavra. E aí teve uma hora que eu fui tirar a palavra. Aí o Senhor falou assim para mim, que eu era abençoada para sempre. Aleluia. Para sempre eu era abençoada na palavra. E até eu não saí dali, e até hoje não veio o boleto. Aleluia. Porque o Senhor que cuida. O Senhor é aquele que diminui o nosso espaço. Quem tem verdadeiramente compromisso com o Senhor, o Senhor cuida. Ele trabalha, é Ele que faz tudo. Valeu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto